Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Tu és se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Ele é o Deus da Tua salvação Tu és o Deus da Tua salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Adoro o nome do Senhor Adoro o nome do Senhor Te declaro Aleluia 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 Se o mar me submergir a Tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar sobre minhas mãos Tu és Senhor Tu és o Deus a minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu voo Nossa querida, deixa eu dizer algo pra você, meu amado Gostaria que você cantasse aí da sua casa conosco mais uma vez Se o mar me submergir, a tua mão vai me trazer à tona pra respirar O mar submergir não é uma certeza, é uma possibilidade Pode ser que isso aconteça ou não Mas a mão do Senhor te trazer à tona pra respirar não é uma possibilidade, é uma certeza, querido É uma certeza, a mão dele vai te trazer à tona pra respirar em qualquer situação que você esteja Mas deixa eu dizer algo, pense comigo aqui, querido Quando Pedro começa a afundar, ele grita pelo nome de Jesus Geralmente a gente grita por alguém que está longe E aí pra essa pessoa nos ouvir, a gente grita o nome dele, ô fulano de tal O texto fala que quando Pedro começa a afundar, ele grita pelo nome de Jesus Porque às vezes é assim, querido, diante da tempestade E o medo que tenta se instalar no nosso coração Às vezes parece que ele está longe Às vezes parece que Jesus está distante Às vezes parece que não vai dar tempo dele nos socorrer, dele nos ajudar Mas ouça O texto diz que quando Pedro grita pelo nome de Jesus Jesus não vai andando na direção de Pedro O texto diz E Jesus estendendo a sua mão, segura a mão de Pedro Para Pedro parecer que estava longe, querido Mas eu e você nunca estaremos longe o suficiente das mãos do Senhor, querido Ele nunca estará longe de mim, de você A gente vai estar sempre ao alcance da mão do Senhor Eu não sei como está sendo pra você passar esses dias de quarentena De pandemia, de doença E talvez dentro da sua casa Talvez de pessoas que você conhece Talvez você conheça pessoas que até infelizmente já morreram Já faleceram, estão no hospital E você está com medo disso tudo Não sabe o que fazer, nem sabe pra onde ir E parece que no meio disso tudo Deus está longe Mas eu quero te dizer Deus está aí agora com você dentro da sua casa Deus está com você Talvez até dentro desse hospital aí Se você está no hospital agora E a mão do Senhor vai segurar na tua mão agora Eu declaro que a mão poderosa Que a mão que cura, que sara Vai tocar em você Está tocando na tua vida, na tua família Agora em você que está deitado Nessa cama, nesse leito Eu declaro a mão do Senhor Está te tocando agora Você não está longe da mão dEle E Ele vai te trazer à tona para respirar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu declaro essa palavra E você vai chegar do outro lado Amém? Cante comigo esse refrão dessa canção Se o mar Se o mar me submergir a tua mão Me traz à tona para respirar E me faz andar Sobre as águas Cante isso pra você Pra tua alma, diga Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Na sua casa Diga comigo Aleluia 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 Nenhuma das boas palavras Que o Senhor liberou O carinho por terra Todas se cumpriram, Simone Amém 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 Sei que os teus olhos Aleluia Aleluia Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar, mas a alegria vem, mas a alegria vem de manhã És Deus de inferno e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Eu posso enfrentar, posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser gostados Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Ele vai 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 cumprir Glória a Deus por isso Obrigado amiga Aleluia Aleluia, Jesus Diga comigo Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais Cante! Do santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu amigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Glorifique-se Glorifique ao nome do Senhor Diga a Ele Glória Sendo Aleluia, escanto Diga Eu não preciso ser conhecido por ninguém Oh Deus, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu, pra que Tu cresças Senhor Mais e mais, mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu, pra que Tu cresças Mais e mais, o santo dos santos A fumaça me esconde, só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo Meu lugar secreto, só Tua graça No santo dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo Meu lugar secreto, só Tua graça me basta Em Tua presença Oh, então adora o nome Dele, Pai querido Oh, diga a Tua voz Isso, adora, adora, adora Oh, oh, oh Te adoramos, Senhor Oh, oh, oh Senhor da nossa vida Yeah, yeah Oh, oh, oh Yeah, Senhor Cante, diga no santo dos santos O santo dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo Meu lugar secreto, só Tua graça me basta Tua presença, é o meu prazer 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 Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer O Santo, o Santo dos Santos Tua presença, Tua presença é o meu prazer Só Teus olhos me veem Debaixo de Tua asas é o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Só Tua graça, só Tua graça me basta Diga só Tua graça, só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Aleluia 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 Traz o meu prazer, Senhor Traz o meu prazer, Senhor Traz o meu prazer, Senhor Aleluia Aleluias Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora Quero tudo o que já morreu Não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão e ergue ao clamor Restive-me Eu quero de volta o que é meu Chara-me E põe teu azeite em minha dor Restitui Leva-me às águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Levante-se do chão Levante-se do chão e ergue ao clamor E refrigera minha alma E o tempo que roubado foi Não poderá ser do chão e ergue ao clamor A tudo aquilo que o Senhor tem preparado Ao clamor Creia porque o poder de um clamor O poder de um clamor pode ressuscitar Restitui Restitui Eu quero de volta o que é meu Sabe E põe teu azeite E põe teu azeite E põe teu azeite em minha dor Restitui Leva-me Leva-me às águas tranquilas Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Eu quero Eu quero E põe teu azeite em minha dor Restitui Eleva-me às águas tranquilas Leva-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui 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 Senhor Restitui Senhor Quantos aqui tem a marca da promessa? Eu tenho a marca da promessa Então cante Diga Se tentam destruir-me Zombando da minha fé E até Tramam contra mim Querem Querem Entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos E me fazer desistir Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca A marca da promessa Essa que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel Ele é fiel Ele vai cumprir na tua vida Querê O meu Deus O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte E Ele Pará Diante Se tentam destruir-me Se tentam destruir-me Zombando da minha fé E até Tramam contra mim Eles tramam em qual Contra a tua vida Querê Querem Entulhar meus poços Querem Frustrar meus sonhos E me fazer E a tua mão Ele é clare Mas quem vai apagar O selo O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido Cante Pois quem me prometeu É fiel Ele é fiel Ele é fiel E eu O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte E Ele Pará Diante Declare Diga O meu Deus Ele nunca falhará Eu sei que chegará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele nunca falhará Ele nunca falhará Dia de Minha vez Ele nunca falhará Seja de onde você for Eu creio que há algo de Deus sobre a tua vida Você precisa declarar sobre os céus do Rio de Janeiro Diga comigo Eu tenho a marca da promessa Oh, aleluia Eu creio Eu tenho a marca Oh, aleluia Que Ele me fez Eu tenho a marca Creia Creia, querido Cante com autoridade Eu tenho Eu tenho a marca Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Eu tenho É a marca do sangue O sangue de Jesus sobre a tua vida Eu tenho Mas quem vai apagar Mas quem vai apagar O selo É a marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidir Cante Pois quem me prometeu É fiel É das tuas mãos ao Senhor Cante O meu Nunca falhará Eu sei que chegará Eu sei que chegará Minha sorte Ele Nunca falhará Dia a dia Cante Declare O meu Deus O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele Nunca falhará Diante dos teus olhos Oh, receba essa palavra de Deus Ele está mudando a tua sorte Os teus caminhos estão sendo planados pelo Senhor Ele vai à tua frente Você não precisa temer A tua casa é algo da promessa de Deus A tua vida é algo da promessa de Deus Oh, 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 oh As promessas que Ele te fez vão se cumprir Porque Ele não é homem pra mentir Ele não é filho do homem pra se arrepender Ele é um Deus de aliança Ele é um Deus de promessas Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego com minha fé E te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração Com teu amor Abraça-me Abraça-me Cura-me Cura-me Toca-me 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 Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir Teu respirar Tirar Teu fôlego com minha fé E Te adorar Jesus, Tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração Com Teu amor Abraça-me, abraça-me Cura-me, cura-me Unge-me, unge-me Toca-me, toca-me Abraça-me, abraça-me Cura-me, cura-me Unge-me, unge-me, Senhor Toca-me, toca-me Vem sobre mim com Teu manto Reina em mim com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Vem sobre mim com Teu manto Reina em mim com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Abraça-me Abraça-me, abraça-me Cura-me, cura-me Unge-me, unge-me Toca-me, toca-me Abraça-me Abraça-me, Senhor Cura-me, cura-me Cura-me, cura-me Cura-me, unge-me Cura-me, unge-me, Senhor Toca-me, toca-me Toca, toca Vem sobre mim com Teu manto Reina em mim com Tua glória Reina em mim com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia 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 Aleluia, ela Aleluia, Sports Escorned by the ones He came to save Till on that cross, as Jesus died The wrath of God was satisfied For every sin on Him was laid Here in the death of Christ I live There in the ground His body lay Light of the world by darkness slain Then bursting forth in glorious day Up from the grave He rose again And as He stands in victory Sin's curse has lost its grip on me For I am His and He is mine But with the precious blood of Christ On Christ the solid rock I stand All other ground is sinking sand On Christ the solid rock I stand All other ground is sinking sand No guilt in life, no fear in death This is the power of Christ in me From life's first cry to final breath Jesus commands my destiny No power of hell, no scheme of man Can ever pluck me from His hand Till He returns or calls me home Here in the power of Christ I'll stand My heart's first cry to final breath My heart's first cry to final breath My hope is built on nothing less Than Jesus' blood and righteousness I dare not trust the sweetest free I dare not trust the sweetest free But holy trust in Jesus' name Christ alone, cornerstone Weak made strong In the Savior's love Through the storm He is Lord, Lord of all When darkness seems to hide His face I rest on His unchanging grace In every high and stormy gale My anchor holds within the veil My anchor holds within the veil Christ alone, cornerstone Weak made strong Weak made strong In the Savior's love In the Savior's love Through the storm He is Lord, Lord of all 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 In the Savior's love through the storm He is Lord, Lord of all Christ unrolled, cornerstone Weak made strong In the Savior's love through the storm He is Lord, Lord of all When He shall come with trumpet sound Oh, may I then in Him be found Dressed in His righteousness alone Faultless stand before the throne Oh, may I then in Him be found In the Savior's love through the storm With the Lord and His love through the storm The Lord and His loveッ And while He is in the Savior's love through the storm